Bom, alguns anos atrás eu fiz uma série de vídeos sobre a limpeza do carburador do Fusca. Isso gerou centenas ou milhares de dúvidas das pessoas. Como chegou o momento de eu limpar o carburador de novo, eu tenho a oportunidade agora de fazer um vídeo em Full HD. E um vídeo melhor, porque eu já sei quais foram as principais dúvidas que as pessoas tiveram. E eu garanto que quem tiver a paciência de assistir essa série toda, vai ser possível solucionar qualquer defeito que apareça em um carburador, seja um carburador de Fusca ou seja um outro carburador. Porque eu vou tentar abordar as maiores dúvidas que as pessoas já me encaminharam até hoje. Tá legal? Então, para começar, você pode mostrar aqui, Bianca. Ferramentas que eu vou precisar para fazer a limpeza do carburador do Fusca. Uma chave 13 milímetros, torta, para que a gente consiga acessar o parafuso, o prisioneiro que prende o carburador por trás. Isso daqui também serve para você fazer a regulagem no distribuidor. Essa aqui é a primeira chave que alguém que tem um Fusquinha tem que pensar em comprar. 10 de um lado e 13 do outro. Uma chave 8 milímetros, pode ser uma estrela, pode ser uma fixa ou pode ser eventualmente uma canhão. Uma chave de fenda, eu estou com duas aqui porque são dois tamanhos diferentes. Com isso daqui você regula o seu carburador, desmonta e monta ele. Para que você faça o serviço com qualidade, um kit básico de reparo que vem duas juntas, a junta da base e a junta da tampa. Um diafragma, duas arruelas e uma mola do diafragma. Tá bom? Uma boia. Eu faço questão de usar a boia original porque ela tem uma qualidade melhor do que as paralelas, ainda que a qualidade dela não chegue aos pés de 10 anos atrás. Mas infelizmente isso daqui seria o padrão de qualidade do século XXI. Não existe mais o do século XX. Então a gente precisa se contentar com isso. Eventualmente você pode precisar, além da boia do kit de juntas, alguns giclês, dependendo do que tiver de muito errado no seu carro. Fora isso você pode usar um descarbonizante do tipo Karo 80. Eu tenho um outro aqui que eu comprei para experimentar de uma outra marca. E ele me pareceu até mais forte do que o próprio Karo 80. Tá bom? E agora eu não lembro se ele era mais barato ou não. E diluente para PU, que é um thinner, o melhor thinner que tem, que você pode comprar em uma loja de tintas, que é o que vai soltar mais as impurezas. Então para limpar a gente vai usar diluente para PU e eventualmente, se você tiver isso daqui, um ar comprimido que passa a ser praticamente um luxo se você estiver fazendo isso na sua casa. Tá bom? Dá para limpar com gasolina? Não dá. Tá legal? Dá para limpar com criolina? Não dá. Dá para limpar com vinagre? Não dá. Não tem... Se for para você limpar com alguma dessas coisas, é preferível você desmontar o carburador e lavar com água. Lavar com água no tanque. Tá legal? Porque nada disso vai remover a sujeira que ficou de meses ou anos ali de gasolina, gasolina de baixa qualidade, fuligem do próprio motor. Tá legal? Uma coisa, eu assumo que se você vai ter todo esse capricho, você também vai usar no mínimo uma gasolina de qualidade para manter a regulagem. Só para... Só antes da gente começar a mexer no carburador. Primeiro, não existe carburador de corpo simples a álcool. Tá legal? Não adianta você me perguntar que gicleia que eu uso. Não existe. Se a Volkswagen não conseguiu fazer, não sou eu ou você ou o Zé da borracharia que vai conseguir fazer o acerto de um carburador corpo simples de um fusca álcool. Outra coisa, infelizmente, ultimamente eu tenho recebido muito... Ai, Tornela, eu tenho um Monza 2.0 com carburador de fusca. Não tenho como te ajudar, cara. Desculpa. Tá legal? Esse carburador é para o fusca, não é para o Monza. Não tem como. Não vou quebrar minha cabeça para tentar acertar uma coisa dessa. Mesmo porque isso aqui não vai economizar mais do que o carburador original do Monza. O problema aí é uma regulagem. Tá legal? Bom, então para a gente começar, vamos lá para o motor, Bianca. Pronto, aqui eu já tirei o filtro de ar, que é o original do modelo do meu carro. O teu pode ser um pouco diferente, pode ser preferencialmente aquele de papel. Para você tirar o filtro de ar, tem sempre um parafuso aqui embaixo, que prende uma abraçadeira e que abraça o bocal do filtro de ar. Tá legal? Aqui eu já vou deixar ele aqui de lado. Então a Bianca agora vai vir até aqui. Vou mostrar como é que está o motor sem o filtro de ar. Aqui dá para você ter uma ideia geral. Capa da ventoinha, bobina de ignição, o chicote do carro, os fios do dínamo, um pequeno fio que é o mesmo positivo pós-chave de ignição, que ele é um fio preto e ele vai alimentar a bobina também. Tá legal? Fora esse fio e o fio que vem, que é o mesmo fio positivo pós-chave de ignição para cá, existe um pequeno fiozinho verde que vem para a cebolinha do óleo aqui embaixo. Que é o que vai indicar para você no painel se existe ou não a pressão do óleo. Tá legal? Então para começar a desmontar o carburador, o carburador pode estar em um fusca, em um carmanguia, em uma brasilha, em uma Kombi ou mesmo em um gol refrigerado a ar com um carburador só, normalmente, a gasolina. Tá legal? Então para você desmontar o carburador, se o teu tiver isso daqui, se não tiver, ele só vai ter um giclezinho sem o parafuso. Não tem problema, você não precisa adaptar nada. Tá legal? A Bianca vai ficar meia de lado agora e vai mostrar aqui o cabo do afogador. O cabo do afogador, ele é preso aqui do lado, que já está solto o negocinho, ó. Ele é preso aqui do lado e ele fecha a borboleta do afogador. E a gente vai já soltar aqui a chave 8 que eu falei que a gente ia precisar, tá? Essa mesma chave 8 que a gente está usando aqui é a chave que você vai tirar o pequeno, a pequena travinha do cabo do afogador ali embaixo, tá? Vou soltar mais um pouco aqui. Pronto, já está solto aqui. Próxima coisa que eu vou soltar. A mangueira do avanço do distribuidor. O teu pode ser só uma mangueirinha, esse daqui provavelmente era o caninho que vinha original, tá? Então aqui eu vou soltar a pequena mangueirinha. Aqui ela está bem ressecada, isso daqui também é uma boa ideia eu trocar essa pontinha na hora que eu for fazer a montagem do carburador. Tá? Próximo passo é soltar a mangueira. Aqui eu estou usando uma mangueira que eu já recomendei nos outros vídeos, que é uma mangueira de 5 milímetros, quando você for pedindo autopeças de injeção eletrônica. Prende a mangueira aqui num ponto alto, deixa ela numa situação aí que você não corra o risco de ter um vazamento de gasolina. Chave 8 aqui, ou dependendo do teu carburador, uma chave de fenda solta isso daqui. Puxa o cabo do acelerador, tira essa pequena pecinha, tá bom? Que tem um nome muito feio, pelo menos eu conheço um apelido dela muito feio que eu não vou poder falar, tá bom? Mas é a travinha do cabo do acelerador, tá legal? Próximo passo. O seu provavelmente não vai ter essa porca aqui. O que aconteceu? Quando eu comprei o carro, ele já estava com esse tipo de serviço aqui. Por quê? Alguém usou força demais e acabou espanando o prisioneiro que ia rosqueado aqui. Então atravessaram um parafuso de baixo para cima e colocaram uma pequena porca ali com uma arruela. Dá para você fazer uma rosca maior e colocar um prisioneiro sobre medida? Dá. Mas aqui não vai ter questão nenhuma além da estética e eu acredito que isso não vai ser necessário. Eventualmente se você for fazer uma rosca maior aqui, você corre o risco de trincar a base do carburador e aí o problema vai deixar de ser estético, vai deixar de ser simplesmente um parafuso fora do padrão que a Volkswagen escolheu para passar a ser um problema mecânico. Aí você vai ter que trocar o carburador inteiro, tá? Então isso daqui é um... Vamos dizer assim que seja uma gambiarra ou uma adaptação que foi feita nesse carro há muitos anos atrás, que eu já estou com ele há 18. E na verdade para mim ele já faz parte do carburador. Ele ainda pega uma pequena rosquinha ali da onde saiu o prisioneiro. Tirei o primeiro. O motor está frio, tá? O ideal é que você faça isso no motor frio. Outra dica. Quando você for fazer a limpeza e regulagem do carburador, qual que seria um pré-requisito legal para você conseguir acertar o carburador no melhor rendimento possível? Você já ter previamente regulado as válvulas, se for o caso, do teu motor. E obrigatoriamente, se for platinado, ajustado, platinado, regulado o ponto. Por quê? Porque o carburador, você só vai conseguir fazer o ajuste fino dele se as válvulas estiverem perfeitamente reguladas e o avanço também. Ó, tirei o carburador. Tá legal? Foi só puxar. O carburador já está na minha mão. Pouco sujo, porque o carro quase que não anda. Por que eu estou fazendo a limpeza? Porque eu fiz uma limpeza há alguns anos atrás, há dois anos atrás. Passei na inspeção veicular. Passei muito bem, como alguns vídeos que eu tenho aí mostraram. Tá legal? O ano passado, o que eu fiz? Eu marquei a inspeção, cheguei aqui, liguei o carro e fui. Tá? Do jeito que o carro estava. O carro passou da mesma forma que na primeira vez. Só que o número do HC praticamente dobrou. Estava muito baixo na primeira vez e na segunda vez ele já chegou no valor ali de 300, 400. Já perto do valor que eu tinha tido antes, que chegou a ser 69. Foi um valor muito alto. Então, o que acontece? Apesar do carburador provavelmente estar limpo, eu assumo que a boia provavelmente deve ter perdido a regulagem dela por motivos que eu vou explicar mais pra frente. Tá legal? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai levar o carburador pra bancada e vamos começar a desmontagem. Tá legal?